Tentou a ponta, bolão para Edu, mas que bolão para Edu, olha aí Mário, o melhor futebol do mundo no 13, isso é futebol, isso é futebol do melhor do mundo de verdade, 16 minutos, Palmeiras 1 a 0. Novamente Pio, dessa vez largou o leão, entrou o vôlei, bateu o Naroca, agora Mazinho, o melhor futebol do mundo no 13, era o zagueiro Lula quem estava lá esperando, sobra ele, arranca o gol de empate aos 40 minutos e 30 do primeiro tempo. Sem qualquer agência, Bradesco garantia de bons serviços. Primoroso lançamento a Ney, atenção, o melhor futebol do mundo no 13, do meio do campo, Fedato fez a festa no lançamento magistral. Foi realmente sensacional o lançamento de Fedato para Ney. E uma cor bem natural, né? Atenção, ele livrou a jogada contra Edson e vai para a linha de fundo. Perigo aí, hein? Perigo aí, olha aí. O melhor futebol do mundo no 13, Volney, completando o cruzamento de Nunes. Atenção, bateu o Pio. O melhor futebol do mundo no 13, Pio. Implacável contra o seu ex-Palmeiras. 3 a 2. Mais uma cobrança genial do ponteiro esquerdo Pio.